Bom dia, o meu nome é Zé Maria Castelo Branco, fundador do Grupo Invite. Bem-vindos ao TPC da Sport TV, o vosso treino para casa. Ora bem, malta, qual é que é o registro que vamos atacar hoje? Muito simples, 50 segundos on, 10 segundos off. O que é que isto quer dizer? Durante 50 segundos, vamos tentar fazer o maior número de repetições que conseguirmos de uma determinada tarefa, está bem? Vamos fazer fases de transição sempre de 10 segundos, ou seja, fases de descanso. 5 rondas, 4 sequências diferentes, ou seja, uma duração aproximada de 20 minutos de treino. Está bem, malta? Ora bem, o que é que eu quero que tenhas bem aí no teu estúdio, sala, quarto, o que for? Quero uma garrafinha bem perto do sítio onde vais treinar, ok? Para manter-se hidratado ao longo do treino, já sabes como é que eu funciono. Quero uma toalhinha também, o colchão deixo-se sempre ao teu critério. Fazer-se com ou sem colchão, tu é que escolhes. Está bem, malta? Ora bem, fizemos de uma coisa muito importante, o nosso cronómetro, alright? Não te esqueças, para os mais estreitos, 50 segundos on, 10 off, 4 sequências diferentes que eu vou explicar ao longo das rondas, está bem? 20 minutos de treino. Bora lá, malta, let's go. Vamos começar com o primeiro. Em 5, 4, 3, 2, 1, malta, vamos fazer 2 jumping lunge, ok? 90 graus à frente, 90 graus atrás. Vamos fazer 2 shutter runs, ok? Ou seja, estabelecer 2 metros, 2 metros e meio, e vamos subir na segunda ronda mais 2 jumping lunge. Ou seja, 4, 3, 4. E fazemos mais 2. 1, 2, subimos mais 2, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, mais 2. Bora lá, malta, let's go. Vamos às 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, mais 2. Bora, vamos tentar ficar o mais longe que conseguirmos. Let's go. 10. 1, 2, 3, 4, 5, e descansa. Good. Percebeste, malta? Ou seja, de ronda em ronda, tentar aumentar sempre 2 repetições no jumping lunge. Vamos à flexão com rotação. Bora lá, são só 10 segundos. Let's go. Vamos começar sem joelho. Fazemos uma flexão e vimos bem cá acima, ok? Outra flexão, rotação. Já fizemos este N vezes na primeira temporada e na segunda também. Por isso, bora lá, faz a rotação, acompanha o braço que vem para cá acima. Alright? Bora lá, flexão. Para quem não conseguir sem joelho, faz com joelhinho, ok? Não há problema absolutamente nenhum. Bora lá. 50 segundos nesta brincadeira. 1, 2, 3, 4, 5, e faz a rotação, ok? Bem coordenadinhos. Sem grandes pressas. Bora lá. Vamos dar prioridade à qualidade e depois à quantidade. Segundo exercício, e este vai doer. Vamos fazer um split jump com plank jack. Repara bem. Posição de flexão. Que é que salte bem cá à frente, ok? Vai bem lá atrás, abre, fecha. Vem cá à frente, vai lá atrás, abre, fecha. Vou fazer devagarinho este exercício para vocês perceberem exatamente como se faz. Abre, fecha. Vem cá à frente, abre, fecha. Aqui o objetivo é vocês colocarem os joelhos bem junto ao peito, ok? Voltou? Abre, fecha. Vai, volta. Abre, fecha. Vai, volta. Abre, fecha. Vai, volta. Abre, fecha. Bora. Abre, fecha. Abre, fecha. Bora. Sem parar, mal. Este vai cansar. E descansa. Good. Ora bem, vamos ao último da ronda. Vamos atacar a butterfly. Ok? Estás farto de fazer também este exercício? Juntar bem os pés, abrir bem as pernas e ir bem cá atrás e ir bem cá à frente. Bora lá. Estica os braços lá atrás. Não te esqueças. A seguir é esta. Temos a primeira ronda feita. Ok? Não te esqueças. São cinco no total. Bora lá. Vinte minutos. Vamos lá. São só dez segundos de descanso entre cada exercício. Ok? Este circuito vai ser bem dinâmico. Bora lá. Vamos. Vamos. Tenta não levantar os pés na butterfly. Mantenha os pezinhos bem. Ascentes no chão. E descansa. Good. Temos uma ronda feita. Vamos voltar aqui para o primeiro. Não te esqueças do jumping lunge. Sobe sempre duas repetições. Dois, quatro, seis, oito. E assim sucessivamente. Bora lá. Um. Dois. Vamos ao shuttle. Toca no chão. Volta. Toca no chão. Vamos às quatro. Ok? Se não conseguiste fazer com o salto, faz normal. Ok? Dois. Três. Quatro. Também dá. Ok? Vamos ao shuttle. Toca. Toca. Vamos ao salto outra vez. Seis. Um. Dois. Três. Quatro. Cinco. Seis. Vamos ao shuttle. O shuttle é sempre dois. Ok? Bora lá. Uma. Duas. Três. Quatro. Cinco. Seis. Sete. Oito. Bora lá. Uma. Duas. Nove segundos. Uma. Duas. Três. Quatro. Cinco. Seis. E descansa. Good. Ora bem. Vamos à flexão. Com rotação. Bora lá, malta. Faltam só cinco segundos. Vão ao vosso ritmo. Já sabes. Vamos fazer com o joelho agora. Para vocês perceberem como é que se faz. Ora bem. Flexão. Com o joelho. Tira. E faz a rotação. Ok? Só isto. Volta. Mete o joelho. Flexão. Vai. Tira. E faz a rotação lá para cima. Volta. Joelho. Estás a perceber? Volta. Tira. E depois a rotação. Bora lá. Joelho. Bem coordenados. Tira. E faz a rotação lá para cima. Ok? Bora lá. Tem sempre a solução fácil. Por isso não descartem logo o exercício. Está bem? Há sempre solução. Pujete lá para cima. E volta. Quase a acabar. E descansa. Só dez segundos. Malta, vamos ao terceiro exercício. Vamos fazer um split jump com plank jack. Este é capaz de ser o que custa mais. Bora lá. Posição de flexão. Salto cá à frente. Volta. Abre. Fecha. Cá à frente. Volta. Abre. Fecha. Não tenho nada a saber. Abre. Fecha. Devido à mobilidade e flexibilidade de cada um, muito provavelmente não vais conseguir chegar muito cá à frente. Ou seja, vais chegar aqui a meio caminho. Não há problema absolutamente nenhum. Ok? Tenta chegar ao teu máximo. Bora. Costas sempre direitas. E são de selecção. Tentas chegar bem cá à frente. Vamos começar a sentir os membros superiores. É perfeitamente normal. E descansa. Good. Vamos à butterfly. Se conseguires beba água rapidamente em 10 segundos. Bora lá. Não te esqueças que o descanso não são 15, não são 20. São apenas 10. Estamos quase a terminar esta segunda temporada. Por isso, vamos acabar isto em grande, malta. Bora. Vamos lá. Bora. Quase a passar para a terceira. Vai ser num instantinho, malta. Bora. Bora. Ok? Normalmente acontece neste exercício. Vocês vêm cá à frente e levantam os pés. Ok? Se isto acontecer, estica as pernas e vem. Vem cá à frente. Sempre com as pernas esticadas. Se conseguires fazer butterfly. Vamos embora. Vai. Dois. Um. E relaxa. Good. Mata a terceira ronda. Vamos embora. Faltam 12 minutos. Vamos atacar isto ao máximo. Dois lunges. Ou jumping lunge. Ok? E dois shuttle run. Dois. Vai. Não te esqueçam. A área aqui do shuttle run. Dois metros. Dois metros e meio. Ok? Três. Quatro. Bora. Para andarmos aqui de um lado para o outro. Uma corrida bem lateral. Dois. Três. Quatro. Cinco. Seis. Vai. Bora, malta. Let's go. Dois. Três. Quatro. Cinco. Seis. Seis. Oito. Vamos. Doze segundos. Um. Dois. Três. Quatro. Cinco. Seis. Seis. Oito. Quase. Ei, relaxa. Está com o bem aí em casa ou não, malta? Tudo bem? Tudo em ordem? Vamos lá. Estamos na terceira ronda. Não te esqueças. São cinco. Bora. Vamos às flexões. Agora sem joelho. Vai. Volta. E faz a rotação. E voltou. Vai. Volta. E faz a rotação. E voltou. Vai. Volta. E faz a rotação. Bora lá, malta. Faz a rotação bem cá para cima. Bora. Vem lá para cima. Bem coordenados, ok? Bora lá. E vai. E volta. Vamos acompanhar, malta. Vem. Quase a acabar. Para quem não conseguir, faz com o joelho no chão. Ok? Por isso, um dia um que não conseguem fazer, Há sempre solução. Ok, malta? Ora bem. Vamos ao split jump com plank jack. Este é claramente um inferno. Façam devagarinho. Ok? Bora lá. Let's go. Tensão de selecção. Já sabes. Saltar bem cá à frente. Voltou. E fazemos um plank jack. Dois. Vai. Volta. Um. Dois. Façam devagarinho, como eu estou a fazer, para se manterem bem coordenados. E depois, aí sim, podes acelerar sem qualquer problema. Bora lá. Vem lá à frente. Estabalhar bem esse abdominal. É normal sentirem os membros superiores. Ok? Bora. Bora. Quase a acabar. Done. Isso. Vou estar aqui rapidamente. Isto também, às vezes, acontece. Malta, vamos dar butterfly. Muito fast. Rápido. Vamos. 50 segundos a bombar. Bora. Bora. Já sabes. Sempre tentar fazer o maior número de repetições. Neste caso, em 50 segundos. Os exercícios que eu incluo neste treino não são fáceis, ok? Por isso, faz devagarinho primeiro. Certifica-te. Estás a fazer as coisas de uma forma eficiente. E depois, sim, atacamos a alta intensidade. Bora lá. Vai. Volta. Vai. Volta. Vai. Volta. Bora lá. Quase a acabar. E vamos passar para a quarta. Bora lá, malta. E relaxa. Good. Quarta ronda, malta. Faltam oito minutos. Ok? O mais difícil está feito. Vamos voltar para o primeiro. Vamos ao jumping lunge. Bora. Let's get out. Estejam comigo. Um. Dois. Vamos ao shuttle. Bora lá. Toca. Não te esqueças de tocar no chão, ok? Toca. Bora. Um. Dois. Três. Quatro. Toca. Bora. Toca. Vamos aos seis. Um. Dois. Três. Quatro. Cinco. Seis. Bora. Vamos aos oito. Vai comigo. Dois. Três. Quatro. Cinco. Seis. Seis. Oito. Toca. Malta, não se esqueçam no lunge de colocar o joelho lá atrás bem quentinho ao chão. Ok? Dois. E descansa. Ouviram? Não quero que eu nem aqui, malta. Não estamos no palco a dançar, pois não. Mete o joelho bem reitinho ao chão. Vamos à flexão com rotação. Vamos lá. Agora com o joelho. Para a malta que não está a conseguir fazer sem joelho. Tira. Faz a rotação. Volta. Mete o joelho. Vai. Volta ao vosso ritmo. Tira. E faz a rotação. E volta. Joelho. Vai. Volta. Tira. Rotação. Bora lá. É só acompanhar. Joelho. Vai. Volta. Tira. E faz a rotação. Bora lá. Faz bem essa rotação. Tira. Vai. E volta. Vem devagarinho, malta. Bora lá. Vai. E volta. Aí. Vai. E volta. E descansa. Good. Ora bem, vamos ao split jump. Com plank jack. Vão sentir claramente os membros superiores. Preparem-se. Não vai ser fácil. Bora lá. Tiração de flexão. Bem lá à frente, como eu vos disse. Voltou. Um. Dois. Vai. Voltou. Um. Dois. Só seguir isto, ok? Façam devagarinho, como eu. Um. Dois. Vai. Voltou. Um. Dois. O que é que pode acontecer? Para os mais estreitos que não ouviram. As tantas não vão conseguir chegar muito lá à frente. Podem ficar meio caminho. Não faz mal. Vai. Volta. Um. Dois. Nem que chegue. Só aqui. Ok? Um. Dois. Conseguiste ir lá à frente. Excelente. Ok? Dois. Um. Dois. Vai. Um. Dois. Um. Dois. Um. Dois. Vai. Dois. Dois. Esqueça. Vamos ao butterfly, malta. Estamos quase a passar para a última ronda, para a quinta. Está bem. É uma questão de 5, 4 minutos para terminarmos. Ora lá. O butterfly tem que bombar, malta. Para os mais distraídos. Para quem não conseguiu fazer butterfly, estica as pernas e vem cá à frente. Estica e vem cá à frente. Sempre com as costas bem direitinhas. Para quem conseguiu. Vamos ao butterfly. Vai. Vai. O nível de complexidade subiu. Está muito mais difícil que na primeira temporada. Por isso vamos lá, malta. Ora lá. Temos que aumentar um bocadinho a dificuldade. Se ainda não estás totalmente confortável, volta para a primeira. Podes retirar os treinos. Tenho recebido muitas mensagens a perguntar se podem retirar os treinos. Claro que podem, malta. Os treinos não é para se fazerem apenas uma vez. Está bem? Podem repetir. Passado uma, duas, três semanas. Há muito treino. Por isso tem uma variedade brutal. Malta, vamos ao último jumping lunge. Bora lá. Dois. Uma. Duas. Para. Dois. Três. Quatro. Vai. Uma. Duas. Vamos a seis. Dois. Três. Quatro. Cinco. Seis. Vai. Uma. Duas. Março. Vinte e cinco segundos. Dois. Quatro. Cinco. Seis. Seis. Oito. É sempre para subir. Bora lá. Falta. Quatorze segundos. Dois. Três. Quatro. Cinco. Seis. Seis. Oito. Nove. Dez. Bora. E descansa. Good. Bora bem. Vamos à push up. Com rotação. Vamos fazer agora sem joelho. Estamos quase a acabar o treino. Bora lá. Malta. São vinte segundos bem intensos. Flexão. E faz a rotação. Vem lá para cima. Ok. Só isto. Vem cá para cima. Ok. Vai. Vai lá. Malta. Vai lá. Estamos quase a acabar. O mais difícil está feito. Bora. Bora. Estamos a trabalhar. Há dezesseis minutos. Malta. Ok. Está mesmo a terminar. Esses aqui faltam só dois. Exercícios finais. Ok. E está feito. Para a malta conseguir. Ou só conseguir com o joelho. Faz com o joelho. Para a malta que se sente desafiada. Faz desta forma. Ok. Flexão. Vai. Flexão. Vai. Ok. Não há que saber. Dois. Um. Relaxa. Malta. Vamos ao último demónio. O split jump com plank jack. Provavelmente. É aquele exercício que está. A criar mais questões e mais barreiras. Façam devagarinho. Posição de flexão. Cá à frente. Cá atrás. Um. Dois. Cá à frente. Cá atrás. Um. Dois. Se não conseguires de todo dar o salto cá à frente. Se estiver muito complicado. Quero que estejas sempre em plank jack. Ou seja. Aqui. 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 Ok. Se conseguires. Vai. Volta. Vai. Sal. Vai. Volta. Sempre tens de risco. Vai. Sal. Vai. Volta. Vai. Sal. Vai. Volta. Bora. É o último. Vai lá à frente. Quase a acabar, malta. E descansa. Malta. Boas notícias. Vamos ao último. Butterfly. Últimos 50 segundos de treino. E depois sim. Descansamos. Bora lá. Vai lá. Bora lá. Let's go. Últimos 50. Últimos 50. Vai. 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 Quase a acabar, malta. Estamos quase. Vamos tentar atingir o plano A. O plano A é fazer o treino até ao fim. Não pode haver plano B, malta. Se vocês tiverem um plano B, vão tirar as energias todas do plano A. E vão optar sempre pelo plano B. Ok? Por isso temos aqui o plano A em cima da mesa. Não temos mais nada a seguir. Por isso, façam ao vosso ritmo. Mesmo que atinjam o ritmo mais devagar. Malta, vamos lá alcançar. Vamos lá buscar. Bora. Vamos buscar o plano. O plano A. Vamos buscar os objetivos. Bora. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. apitou 3 vezes e tudo, como sempre malta, good job 5 rondas, 50 segundos on 10 off, 4 sequências diferentes ok, 20 minutos de treino, bem bem dinâmicos o que é que eu quero que faças agora? agarra na garrafinha de água, podes sentar no sofá agora sim, no sofá, na cadeira na cama, onde tu quiseres quer que dês 2 golos de água, também vou dar ok para te manteres hidratado já sabes qual é a minha dica 2 a 3 litros de água por dia, ok, por isso andem sempre com a vossa garrafinha olha lá, para se irem hidratando malta, por hoje o treino está feito estamos quase a terminar esta nossa segunda temporada, recapitulando para os mais distraídos, 50 on 10 off, 5 rondas 4 sequências diferentes está bem, não se esqueçam que às vezes há algumas questões neste primeiro exercício não se esqueçam que no no primeiro, no jumping lunge subimos sempre duas repetições ou seja, 2, 4, 6, 8 e o objetivo é tentar-se alcançar o máximo de repetições que conseguires está bem, o shuttle run mantém-se sempre ok, só aqui um bocadinho à parte ora bem, por hoje está feito malta amanhã mais um treino de alta intensidade às 9 da manhã com a Movite aqui na Sport TV+, canal aberto para toda a gente já sabem, não há desculpas é grátis por isso, ataquem esta oportunidade e aproveitem está bem? não sozinho mas obviamente em família que é o que nós queremos está bem? por isso amanhã às 9 da manhã obrigado por terem assistido a mais um treino tem sido uma jornada muito interessante e já sabes pesquisa a nossa página de Instagram que já apareceu aqui no oráculo Move Hit segue-nos ok apoia-nos porque isso claramente vai garantir mais temporadas futuramente já há pessoas a perguntarem se vamos ter uma terceira uma quarta uma quinta temporada ok nós queremos muito mas obviamente precisamos também do vosso apoio dos vossos precisamos de mais seguidores de mais likes ok para crescer como grupo tá por isso fica à espera do teu contacto e amanhã cá estamos tá bem obrigado malta let's go Move It